Sofra! 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 Oi! Veja agora a mulher do governador, espitada, endemoniada. Não, isso é mentira, é uma fake news. Você nunca vai ver um rico, endemoniado, espitado. É só os desdinheirados, né? Mas se a gente pudesse ver um rico, uma celebridade, espitado. Quem você queria ver com um demônio no couro? Já pensou? A Angélica, espitada, no meio da igreja, embolando, gritando, se esperneando, rodando, se urinando todinha. E Luciano Rutlar, senhoras e senhores, e já doar a minha esposa, espitada, Angélica, será que ela agora vai de táxi ou vai de gramunhão? Qual é a celebridade que você gostaria de ver, endemoniado, uma miliardária, um rico, um famoso? Deixa aí nos comentários, já resolveu só o desdinheirado. Hoje eu estou em morar, em legar. Esse vídeo é uma pesquisa, produção, edição e apresentação de Visconde. O espírito mais forte... Pode sair. Quem é você, espírito? Destruir outros sonhos! Bruxeda de inveja, vingança ou vem de família? Vingança e inveja. O que você recebeu dela? Objeto dela? Sofra. Sofra! Sofra! Agora junta as trouxas, todos vocês, do maior ou menor, dela, da saúde, do casamento, da cabeça, da família, em nome de Jesus, de Jesus, das costas dela, para o inferno! Sofra! O que você recebeu?